E aí galerinha, beleza? Jotin aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E bom galera, hoje eu tô dando aqui pra vocês mais um mod. E o mod de hoje, como vocês estão vendo no título aí, é o mod do Pixelmon pra Minecraft PE. Sim galera, não é exatamente Pixelmon, é Pocket, Pocket ou alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o download aí na descrição do vídeo, mas é considerado como o Pixelmon aí do Minecraft PE, beleza pessoal? Bom galera, eu vou deixar o download aí, bem pequeno ele é. Aí vocês instalaram a textura também que necessita, tá? Lembrando que precisa do Lock Launcher pra poder fazer a instalação. Então se não tem, tá aí na descrição pra vocês poderem fazer o download, beleza? Bom galera, assim vocês podem ver, já tá vendo ali os Pokémonzinhos, né? Deixa eu só mudar meu campo de visão aqui, tá? Vou tá, beleza? Bom, aqui já tem uns Pokémons, ó. Tá, eu não imagino nada de Pokémon, mas eu já sei que tem isso aqui, é um Pokémon, tá? E tem vários, tem todos os Pokémons aqui, beleza? Olha aqui, deixa eu subir aqui. Aqui tem mais um bichinho aqui, não sei o que é isso aqui, não é Pokémon não. Mas tem outro Pokémonzinho aqui, tá? E só a dificuldade desse mod é porque os Pokémons, por exemplo, de água, eles ficam na terra, normal. Mas nada que atrapalhe sua jogabilidade aí, beleza galera? Bom pessoal, aqui tem outros, vários e vários Pokémons aqui, ó. Tem uns bichinhos aqui, ó, nem sei nem o que é, tá ligado? Não mangem nada. E também tem todos os itens aqui do mod, né? Deixa eu só procurar aqui pra mostrar pra vocês. Tem todos os itens aqui do mod. E lembrando, são todos craftáveis, beleza pessoal? Então, dá pra craftar tudo. Aqui tem já umas paradinhas, um negócio aqui. Do mod já, tem várias coisas, tudo aqui do mod, tá tudo certinho, tá? Também tem uns crafts, galera. Dentro da parte do mod aí, tem uma imagem, tá? Com os crafts. Já tá aparecendo agora aí na tela. Com os crafts aí, de todas as coisas que dá pra fazer aqui. Do mod, beleza? Então, vocês vejam aí, se vocês quiserem, pra ser mais rápido, beleza? E é nóis. Vamos pegar aqui esses itens, tá? Não, isso aqui já tenho. Já botar isso aqui, beleza, né? Esses aqui são os itens aqui, beleza? Não sei usar nada disso aqui. Não sei pra que serve nada, tá ligado? Deixa eu só mudar meu no modo de jogo, survival. Deixa eu ver pra que serve isso aqui. Isso aqui. Caraca, o que é isso? Não sei lá. Acho que é pra dar algum pokémon, né? Tô, sei lá, não mangem nada, velho, desses pokémon. Mas tem essa moeda que vir pra você, sei lá, regenerar a vida dos seus pokémons e tal, beleza? Por que quando eu peguei essas bolas lá, vão ficar toda mulher pra mim? Ele vai acompanhar, velho. Caraca. Vamos pegar ele aqui. Não sei não, usar isso aqui, né? Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal se você for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter, Instagram e colocando sua fanpage. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aciona lá no Snapchat, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e foi. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.